E aí, tudo bem? Bem-vindos à nova Caverna de Gelo, Ice Cavern. No caminho passaremos por algumas pedras rolando e certamente algumas nos acertarão. E vamos fazer aquela limpeza para nós não termos nenhum problema. E vamos acertar aquele interruptor para seguirmos em frente. Aqui era a sala das 9 meninas giratórias e das adoráveis rupas prateadas. O maldito Freezord atrapalhou a minha mira. Falta matar só mais um Freezord para nós seguirmos em frente. Feito. Vamos. Para fazer mais uma limpeza. Antes de nós colocarmos fogo azul no frasco, irei acionar um interruptor perto da parede com a Skowatla. Isso revelou um baú. Agora sim, vamos pôr fogo azul no frasco. Cala a boca. E vamos derreter o gelo vermelho para abrirmos o baú. E vamos derreter o gelo vermelho para abrirmos o baú. Com um mapa. Com um mapa. Vamos colocar outro fogo azul no frasco. E vou já pôr nos outros dois frascos para descongelar o rei Zora mais tarde e a lojinha de Zora de Domain. Feito. Um dos três a gente usará algumas vezes por aqui. Mas os outros dois não mexeremos aqui. Vamos voltar à sala das lâminas giratórias. E vamos descongelar a porta do alto para nós seguirmos em frente. E vamos descongelar a porta do alto para nós seguirmos em frente. Primeiro, afastar o perigo. Irei usar uma bomba normal. Para que o raio da explosão não acione o interruptor debaixo do chão. Com isso, sumiu um bloco com um pedaço de coração dentro, deixando-o acessível. Feito. Vamos lá, pôr mais fogo azul no frasco. A Scott já está no outro gelo vermelho. Mas vamos de uma vez detonar naquele cara chato e já abrir o próximo baú. Com a bússola. Vamos lá, vamos lá, descongelar aquele gelo. Vamos descongelar aquele gelo. Procação of time. Mais uma vez. Mais uma vez. Efeito! Vamos pegar mais fogo azul. Para usar novamente na sala anterior. Pois como eu já havia dito. Os outros dois eu não usaria aqui dentro. Mas sim em Zorias Domain. De novo? Recuperar a vidinha. Vamos para o que era a sala do quebra-cabeça. Vamos sair das rupas prateadas. Eu te odeio. Eu não gostei. Vamos acertar o interruptor. Para desbloquear o Mangold Scott debaixo daquele bloco transparente ao fundo. Errei uma. Errei outra. Agora vai. Foi. Os Virewolfos estão no lugar do quebra-cabeça. Também não terão aqui as rupas prateadas para nossa alegria. Feito! Vou logo matar o outro lobo. E vamos acertar novamente o interruptor. Com isso o bloco está de volta onde estava a aranha. Iremos subir por ele daqui a pouco. Porque antes nós faremos duas coisas. Primeiro chamar o Pierre para pegarmos a última Gold Scott desta caverna. Feito! E aqui tocaria a canção do tempo. E vamos pela última vez colocar fogo azul no frasco. Feito! Agora sim nós subiremos naquela plataforma que a chamamos de volta para derreter o gelo vermelho. A Manus питada? Fока cerca. Para worrying einmal. Vou já para matar os dois adquices. Ass still. Tire. Estimulando. cyanure. Guardar uma fadinha no frasco... ... e vamos ao mini chefe! ... e vamos ao mini chefe! Desta vez é um Stalfos! Nossa, perdi 6 corações e 2 golpes! Eu o matei, mas caí na água! Enfim, vamos pegar as botas de ferro Iron Boots para em seguida reaprendermos a serenera Flora ou serenata da água! E agora eu vou ali! Vamos! Vamos! Vem agora! Venham! Versículo 19 Vem agora! Vem agora! Vem agora! Vem agora! Vem agora! Viado! Vem agora! Tchau! Vem agora! Vem agora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos embora. E vamos pegar o pedaço de coração no fundo sem demora, antes de nós descongelarmos o Razor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fiz isso para poder cortar caminho com a Samson quando pegar o olho de Han com o Rei. Mas antes, vamos pegar a nossa tunica Zora. E finalmente dá a prescrição. Vamos ao laboratório. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 tchau, tchau. Como tem bastante tempo Eu vou já pegar a aranha e um caixote Droga Droga de novo Não quero mais rupees por enquanto Pronto Já podemos pegar o melhor colírio do mundo Ou desfares de air drops E bora pras montanhas 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 Dando as claque E bora pras montanhas E bora pras montanhas E g Indonesão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos com folga. Se eu soubesse, não teria vindo pela trilha no detonado do modo normal, encarando a erupção, já que ela só termina após passarmos pelo Fire Temple. Tchau, tchau. Lembre-se que tem que mostrar o crime check ou comprovante quando terminar os três dias. Vamos adiantar com a nossa canção do sol, mas tem que esperar ouvir o uivo do lobo e o canto do galo antes de avançar novamente, senão isso tirará efeito. Tchau, tchau. 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 E vamos pegar a nossa mais nova espada. A espada do Bigoron, Bigoron Sword, a espada mais poderosa do jogo. Finalmente equipala antes de nós irmos para a Forest Temple. A espada do Bigoron Sword, a espada mais poderosa do jogo. A espada mais poderosa do jogo. E nós nos veremos no nosso próximo capítulo. Até lá, pessoal!